Ela ama os maloqueiros, não liga pra grana, cola na favela, deita na minha cama, fica a noite inteira, suma da minha planta Ela não liga pra dinheiro, vive a vida solta, vive a vida toda, nessa vida louca Calma aí, aí coloca a mão pra cima com bagunça elegante, o que cês querem ver? Só que a mão pra cima tem passos desodorante, a pavila quer o que? Só que a sangue faz você horroroso, eu sei que você não faz isso agora, depois pode ficar faloso Estão aqui, cê sabe, mas não é por gente medo, cê não manda a verdade, eu não falamento, é só lamento Então é quatro versos, mas eu não preciso disso, eu faço meu universo, então aqui eu sinto um passeio E quando você abre a porta, você só vai se iludir Você mostrou de uma coisa, na verdade eu faço pra ficar rico, ficar rico em todos os sentidos Essa é a diferença entre eu e meus inimigos, que depois se passam por bons amigos Mas eu não me iludo com os cinco amigos, eu quero ter muito dinheiro tipo migos Porque eu vou fazer uma música com meus primos, e daí eu vou ficar rico tipo migos É se domingo, mas você não entende o efeito, ele quer se domingo se eu quero ser a mim mesmo Então é isso, mano, você não entende, vai ser com o agarrão na cabeça, mas é tão gente Você é tão tola, mina, você é tão tola, mina, você tem nome de Veneza, eu sou própria altrina Essa é a diferença entre a gente nesse clima, se você quer trocar pode vir, eu tenho rima O que você nem tarde, eu faço o meu passo, o que eu não faço é coisa que tá no meu passado E o seu rap é só decadência, que culpa que você tem na sua lagarta Você errou de uma coisa, que eu chego na exposição, pra isso é existe o passado, pra isso é nossa geração Essa é a diferença que eu chego aqui na exposição, amor, tem que existir o Pelé, pra existir o Hector Tem que existir o Hector, mas o que eu falei é diferente do seu passado O que eu faço é o que tem em ser abnegado, tudo o que você faz é hoje, você não vai Eu falei do passado, então eu falei de amor, falei do passado de Hector, então é o Hector Coitado que eu chego aqui sem ramela, não sou a Guinness, então não vai passar rastracanela Salve de palavra pros dois aí, Caminho! Vamo lá, vamo lá! Ei, eu não quero sua garrafa, você não tá planta com o bang bang Rio de mico, não tomo água, é todo sangue Coitado é que eu chego agora no passado, eu quero sangue, eu tô um conditado, tudo falado Relaxa que eu chego agora, que eu chego e aflito, pode eu descer do palco, porque eu revito Vocês ficam aflito? Ah, chama a tonha só panela, vocês não podem comigo Eu não preciso de panela, é que você não entende, porque eu vou falar que a verdade é sequela É porque você é muito cedo, que você vive, por isso você não entende, a verdade é você Que quando pede, só desmerece, você pediu um colher na água e agora você se esquece Então, vai tomar no passado, eu vou falar que você é só mais... Eu entendi a sua visão, mas se prepara aí, você se desumiu, gente falou isso e jogando na cara Na verdade, não é que você é só mais, eu acho que eu vou mostrar uma visão que é sagaz Dê mais uma rima, relaxa Nem não, porque o patroverde que era o primeiro E eu tô jogando na cara, mas você que mandou o efeito Mandou, então eu tenho que falar, se você não quer, você não precisa colocar na batalha Eu entendi, eu sou inconsciente, se isso vai, que vai E é de suelose, a solidão é muito ruim, mas nunca traz Chegou a visão, isso que vai, se vai, é que você trai Mano, não me dá conta, se não me mete, não subtrai Subtrai mesmo, porque você sabe, mano Aqui eu vou te parar, é verdade o que você falou Eu não vim pra subtrair, eu vim pra adicionar e sumar Essa é a história de um anão que te chamava Anotechava, anotechava Essa é a história de um anão que te chamava Anotechava, anotechava Anotechava, então não vou deixar que você ganhava Pelo menos eu perder, vim atentar Mas tudo bem, é quatro versos Mas enquanto isso, mano, eu viro Você vive adverso, não é adversário Você não entende, não é assim que eu falo Passando da pazar, gada Você quer um paraíso, mas não faz clarismo Você não tá na terra, mas você não aproveita nada Você quer deixar o baixinho ganhar Tudo bem, essa visão você não vai pegar Esse é o bagulho, agora é o rapado Quer deixar o anão ganhar Pra que a folha real vai conquistar Essa é a diferença que você não sabe interpretar E uma diferenciada que eu tenho para trocar Eu gostei até do seu discurso, do seu discurso Quem diz respeito é discurso, só lembra pelo russo É o velho russo, você é contraditório É o velho russo, você fala de musa Mas você não sabe, aqui é o Mauro filhinho Você fala, mas você é tão fascista como o Mussolini Eu entendi essa visão que eu chego sempre em cadeira Eu chamaria de novo a modernização dos brancos Pra transformar os pretos em escravos É, mano, bagulho é louco Vamos pra votação Aqui na batalha do Galo é só o que ganha E o outro Começou aqui na Belezinha, vamos aqui Quem acha que a Belezinha foi mais criativa no terceiro round faz barulho Quem acha que a HS foi mais criativa no terceiro round faz barulho HHS, próxima parte, salva de palma pra Belezinha e família Essa mina é muito brava, tá ligado?